Bom, hoje é dia 15 de outubro, é um dia especial, que é o dia do professor ou o dia do mestre, como também eles são conhecidos. Hoje é um dia importante, por quê? Porque o meu saber, o meu conhecimento já veio através deles e também ainda continuam levando o conhecimento para a sala de aula. Num ano um pouco mais difícil, mais complicado de se ensinar, de realmente trabalhar a educação. A gente vai falar um pouco mais desse trabalho que eles vêm desenvolvendo nas salas de aula, no dia a dia, aonde eles vão, porque nunca deixa de ser professor. Sempre estão ensinando de alguma forma. A gente vai conversar com a Kelly Macedo, que vai falar um pouco mais da educação, como tem sido nos últimos dias. A educação, ela não se faz só com professores, ela se faz com toda uma equipe que trabalha desenvolvendo os seus trabalhos dentro da escola. Então, esse ano, eu sou professora, sou pedagoga, só que esse ano eu estou desenvolvendo as minhas funções dentro da orientação. Então, a orientação, assim como o papel do professor, assim como o papel do diretor, da coordenação pedagógica, dos zeladores, de toda a equipe de apoio, ela tem também o seu papel importante dentro da escola, porque nós fazemos essa mediação entre todos os conflitos do professor, em sala de aula, com a família. Então, aquelas dificuldades que o professor tem, principalmente de acesso com a família, então a orientação, ela vem para poder tentar mediar esses conflitos, para que o aluno não seja prejudicado e venha realmente a fazer as atividades e participar das aulas. O professor, ele está ali para poder ensinar o aluno a ler, a escrever, e a orientação, ela vem para poder tentar resgatar esse aluno que, porventura, ou tem alguma dificuldade e que não está participando dessas aulas. Então, a orientação, ela vem para poder entrar em contato com a família, orientar, explicar para os pais qual é o seu dever e a importância que a educação tem na vida do filho, para que ele não abandone a escola. Principalmente nesse contexto pandêmico, no qual muitos alunos, eles desistiram, talvez por dificuldade, talvez por não conseguir acompanhar as aulas em casa. Então, a orientação vem com esse papel de resgatar os alunos, para que eles não percam o vínculo com a escola. É um trabalho árduo, mas que vale a pena. Com certeza. Todo trabalho vale a pena. E quando falamos em educação, vale muito a pena, porque a educação, ela tem papel fundamental dentro da sociedade para uma mudança, porque é através do conhecimento, é através da educação que nós temos o poder de mudar a sociedade que a gente vive. Agora, qual é a mensagem que você deixa para os professores nesse dia tão especial? Os professores são profissionais maravilhosos e que fazem toda a diferença no nosso mundo. Então, eu quero parabenizá-los por esse dia e dizer que eu tenho muito orgulho de participar dessa profissão, de ser uma profissional da educação, apesar de não estar desenvolvendo as minhas funções em sala de aula, mas que eles são guerreiros e que continuem assim, porque realmente é através deles, da educação, que a nossa sociedade pode mudar. Você em sala de aula, você não ministra somente o conteúdo àquela disciplina que está ali. Porque quando eles chegam em sala de aula, eles já trazem uma bagagem de conhecimento, de família, e ali você vai mediar não só o conhecimento, como também ensinar eles que eles têm um futuro melhor. Principalmente que na nossa escola, que são crianças assim bem carentes, né? E nós estamos ali para ensinar também que eles têm um futuro melhor. E como é que tem sido, né, nos últimos dias para você em sala de aula? Porque a gente sabe que não é algo muito fácil, né? Porque devido a toda essa mudança, como é que tem sido realmente vivenciar tudo isso? Nós temos as nossas dificuldades, sabemos, né, que os professores, eles são ditos como os reinventores, né? E nessa pandemia nós também tivemos que reinventar. E não só as aulas online, como todos os professores tiveram que fazer, criar estratégias diferentes de aprendizagem, e também, né, contar com a colaboração dos pais, que isso é muito importante na aprendizagem de cada um. E assim a gente vai indo, né? Agora, professor, na verdade, você na sala de aula, você tem essa missão. Mas, na verdade, mesmo fora da sala de aula, nunca deixa de ser professor, nunca deixa de ensinar. Com certeza. Não só em sala, como também fora de sala de aula. Nós temos essa missão de estar ensinando, levando conhecimento. E é tão bom, assim, você ver que quando a gente encontra eles fora da sala, né? Eles vêm com aquele carinho, é muito gratificante. E você vê que você pode fazer algo melhor por cada um. Agora, já chegou algum lugar que você foi, que você falou, não, opa, peraí, aqui eu não sou professor, aqui eu sou uma pessoa comum, eu tenho que deixar isso de lado e focar em mim. Já aconteceu isso ou não tem como fazer, diferenciar? Não, às vezes sim, né? No momento de diversão. Mas, geralmente, a gente, quando sai, principalmente, às vezes, na rodinha de amiga, a gente está conversando ali, de repente, ó o assunto da educação. Vamos parar aqui, vamos fazer outra coisa. Mas isso é... Acho que é nato da gente que gosta de ensinar e eu amo a minha profissão, gosto do que eu faço. Quando você faz com amor, que você, né, que nem eu, gosto e amo que faça. Quando você faz isso em qualquer profissão, você vai se sair bem, com certeza, se você gostar do que você faz. Agora, qual é a mensagem que você deixa hoje, né, tanto para os seus colegas e para os demais professores? Porque hoje é um dia especial. É um dia de vocês e que vale a pena ser celebrado devido a toda essa dificuldade que vocês vêm passando. Eu acho, assim, dar os parabéns, né, para os meus colegas também de profissão, parabenizar por esse grande dia. E dizer também que nós não podemos desistir. Às vezes, temos as dificuldades, com certeza, todos nós temos, não só em sala de aula, como também fora, porque nós também temos a nossa vida, mas não desistir, né, e saber que nós fazemos a diferença, com certeza.